O governo federal, inclusive, revisou a estimativa de aumento do salário mínimo para o ano que vem. Se a previsão era ultrapassar inicialmente em mil reais, a realidade será diferente. O salário mínimo de 2019 deve ficar em 998 reais, ou seja, o aumento aqui não vai servir para quase nada. O anúncio, claro, deixou muita gente decepcionada e foi alvo de muitas críticas entre os moradores aqui da nossa região. Procura daqui, pechincha dali, tem sido assim a rotina dos brasileiros nos últimos anos. Vale tudo na hora de economizar. Mesmo assim, nos supermercados a reclamação é a mesma. Fica difícil, porque é tanta coisa para pagar e as coisas sobem, o salário não sobe. Você comprava antigamente, você tem que comprar pela metade. Está bem fora da realidade. Aí fica difícil, né? Fica difícil. É, se já está difícil fazer compras, a notícia não é tão boa daqui para frente. Principalmente para quem depende do salário mínimo. É que o governo federal revisou o valor para o ano que vem. A expectativa era que o aumento chegasse a mil e dois reais. Mas agora será de 998 reais. Uma alta de 4,6% em relação ao valor atual, que é de 954 reais. Eu acho pouco, pelo que a gente trabalhou, que é aposentado, devia ganhar bem mais, né? Muito pouco. Dá para sobreviver com salário, né? A decisão atinge diretamente o bolso do consumidor. De acordo com o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor do salário mínimo no Brasil em março deste ano deveria ser de 3.696 reais. Três vezes maior que o atual. O governo, ele estabelece isso em função de uma política, olhando também para as suas contas públicas. Já o Diese, ele vai estabelecer um valor mais próximo da realidade, porque ele não tem essa preocupação com relação às contas públicas, mas ele tem uma preocupação em olhar para a necessidade de cada um individualmente. Então ele estabelece, ele calcula aí, mais próximo da realidade, um valor de 3.696, que daria 123 reais por dia. Mas o valor ideal só ficou no sonho. O economista explica que o governo obedece a uma fórmula para se chegar até o cálculo do salário mínimo. O salário mínimo, ele é baseado numa variação do INPC que entra somente em alguns itens de consumo, né? E também ele é baseado numa política onde vai verificar o crescimento da economia, que é o produto interno bruto de dois anos atrás. Então, dificilmente ele vai acompanhar as nossas necessidades atuais em função de uma política que não está adequada para esse fim.